Olá alunos do quarto ano A, B e C, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Na aula de hoje trataremos do resumo do capítulo 2, módulo 1. Então estamos fazendo nessas videoaulas iniciais um resumo daquilo que compõe o módulo 1. Na aula de hoje trataremos das paisagens do município e o tempo. Paisagens transformadas pela natureza. Então no município o tempo vai transformando, as paisagens também vão sendo transformadas pelo homem ou então pela própria natureza. Vocês veem aqui numa fotografia, tem uma fotografia aqui primeira que é de 1952 de Goiânia e uma fotografia de 2011. Então em 1952 aqui na Avenida Anhanguera era uma rua mais precária, uma avenida mais precária. Os carros vocês podem observar, os carros eram bem diferentes, o meio de transporte aqui, carro era bem diferente do de hoje. Já em 2011 você consegue ver ao fundo, ao invés da vegetação, prédios com andares bem mais altos. Você consegue ver que o eixo Anhanguera, e esse eixo Anhanguera também mudou de 2011 para cá. Se você ver, não é mais o mesmo modelo, é bem diferente. Na próxima imagem você está vendo aqui também Goiânia, o centro de Goiânia. Então tem uma parte aqui na primeira fotografia, você vai ver Goiânia há muitos anos, bem já após a sua fundação, quando começou a evoluir e construir prédios. E com Goiânia atualmente, que é uma foto do Curta Mais Goiás. Essa foto é uma foto atual que mostra como está a região central de Goiânia, onde passa também a Avenida Anhanguera. Se você olhar anteriormente, tem evolução com prédios, mas não é tão modificada como hoje. O município é transformado ao longo do tempo, como nós estamos falando. E você vai ver também na questão da zona rural, desde a mão de obra, do lavrador, até as máquinas agrícolas. Você está vendo aqui a colheita de cana. A colheita de cana antigamente era feita da seguinte forma. Colocava fogo no canavial, que queimava todas as palhas, seja os insetos, espantava as cobras, etc. E após isso, viria o homem, o homem vinha aqui com o podão, tem um podão aqui, um facão, de acordo com a região que ele trabalhar, o serviço que ele for fazer, a ferramenta que a empresa disponibiliza para ele. Ele vai cortar a cana, e essa cana é empilhada e vem o caminhão para buscar essas canas. Então, sempre na mão de obra. A mão de obra inicial na colheita de cana era feita manualmente pelo homem. Hoje você vê essa transformação, já tem as máquinas agrícolas. A colheita de cana não é mais necessária colocar fogo para levantar aquela fuligem que atrapalha a respiração das pessoas, fazem problemas respiratórios. E é uma situação que estamos vivendo hoje com relação ao coronavírus, problemas respiratórios. Mas antigamente também tinha nas cidades próximas aos canaviais problemas graves respiratórios com relação à queimada das canas. Hoje, as máquinas agrícolas já fazem essa colheita sem a necessidade de colocar fogo, de fazer essa queimada. Aqui você vai ver também uma paisagem aqui, uma paisagem rural. Você vê um rio logo ao fundo na imagem. E aqui tem essa degradação, essa erosão do meio ambiente com o passar do tempo. A chuva vai lavando, vai fazendo cada vez mais uma profunda erosão. Aqui a gente pode perceber que poderia ter havido, provavelmente, a interferência do homem. Que você vê uma planície aqui acima. Então você não consegue ver uma árvore, você não consegue ver uma plantação. Quando não tem uma plantação, uma vegetação próxima aos rios, A tendência é que haja erosão com o passar do tempo, com a chuva. Na outra imagem, você já consegue ver aqui uma imagem marítima. Aqui tem a questão do vulcão. Uma pequena ilha aqui, essa ilha é transformada pela própria natureza. Então tem um vulcão. Esse vulcão solta suas larvas. E cada vez que ele entra em erupção, essa ilha aqui é transformada. Por causa do movimento do magma que tem dentro do vulcão. Então essa aqui é uma mudança da natureza. A natureza vem transformando ao longo dos anos. Para a atividade do resumo do capítulo 2, meninos, peço para vocês novamente fazer um pequeno texto no caderno de vocês, não esquecendo de colocar o cabeçalho. E do que você entendeu a respeito da aula de hoje. sobre essa transformação da natureza, a transformação do município, que é uma continuidade da aula do capítulo 1. E aqui estamos voltando mais para a natureza. Então o que você pode perceber e compreender a respeito dessa aula? Faça um pequeno texto, uma síntese, e no retorno de vocês faremos a correção em sala. Essa foi mais uma aula. Agradeço a todos pela companhia. Se cuidem. Fiquem bem.